Fala galera, bom dia a todo mundo, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão. Não é só mais uma não, essa é a grande final da ESL One Katowice 2015. Como vocês podem ver na tela de vocês, o palco mudou. Agora nós estamos no palco principal, ele estava sendo utilizado só durante o League of Legends, mas pra final a gente roubou nosso espaço lá e cara, é muito grande, a gente tem muita torcida, muita coisa pra acontecer e a gente vai assistir esse jogaço. Fnatic contra ninjas em pijamas, Fnatic do Flusha, JW, Pronext, All of Meister e Krims, enquanto o Nip vem com o Freiburg, Forest, Exist, Allu e Get Right. Os mapas que estão nessa grande final vai ser o seguinte, o Nip escolheu Dust 2 e o Fnatic escolheu começar de CT. O Fnatic escolheu Cache e o Nip escolheu começar de TR. E no terceiro mapa, Inferno, o Fnatic escolheu começar de CT. Então, o Nip começa de TR as três vezes, porém, a gente já viu que isso não quer dizer muita coisa não, cara. Não quer dizer que eles estão na desvantagem, porque ontem o Nip pegou Cache de TR contra o LDL-C e passou por cima deles. O Nip pegou TR contra a equipe da Cache e passou por cima deles. Então, eles estão muito confortáveis no lado terrorista e o Fnatic confortável no lado de CT. Então, vai ser um grande confronto nessas duas equipes e que pode ser resolvido no primeiro half. Se alguma equipe tiver uma vantagem sobre a segunda, é melhor. Mas eu acho que o Nip tem um pouco mais de vantagem quanto a isso, porque, além de eles estarem jogando bem no lado pior do mapa, no lado bom eles estão segurando tranquilo. Então, eles estão com essa excelente vantagem ao seu lado. Dust 2, será que estão nos primeiros mapas? É um mapa que os ADLPs vão brilhar. Tem muita disputa de ADLP e nós estamos começando. Já estamos aqui no servidor. Bora pular para ele. Direto da GoTV. Cara, se estiver ruim demais a GoTV, que eu vi que estava oscilando bastante antes, se ela estiver muito ruim, eu vou voltar para o Clean Feed. Mas se não, a gente assiste aqui direto da GoTV. Para quem não conhece por voz, eu sou o vida narrador oficial da ESL. E nós estamos acompanhando a grande final. Então, está valendo. O Fnatic venceu, o Vertispo para chegar aqui. O Nip venceu, o Envy Us. E hoje teremos uma equipe que é duas vezes campeã de um major. Começamos o round com a equipe de pijamas preparando para dominar o fundo. Enquanto o Fnatic domina a varanda. Tem três jogadores pela varanda do Fnatic. E o Nip está vindo com quatro pelo fundo. Marcando lá de trás está o Offmeister. Viu passar no buraco e já tem que recuar. Jogou uma smoke no cantinho. E toma! Na cara! A gente domina a varanda, ao mesmo tempo o freeback. Enquanto o Forrest já levou também o Offmeister. Boas trocas aqui para a equipe do Nip de pijamas. É um pouco difícil de ele passar porque não tem mais smoke agora no passagem. O Forrest vai tentar e conseguiu. Conseguiu passar, mas ele fica com 27% de HP. Ele evita um pouco de subir a rampa. E fez o certo, porque senão ia vir uma granada na cara dele. Já caiu mais um jogador do Fnatic. Sobra só o Flush. O Prince não está ficando muito fácil para a equipe sueca. As duas são suecas na verdade, mas para o Fnatic. O Prince vai encontrar com o rolo aqui por baixo. Antes de impedir o punch. O Forrest acerta o HS no ar. E o Get Right pega o primeiro round para o Nip de pijamas. 1 a 0. Sai na frente então o Nip. E chega como o underdog. O Fnatic é o grande favorito de vencer. 60 a 40 de acordo com o pessoal. E olha, isso é dizer muito. Sendo em conhecimento que é contra o Nip. O Nip é a equipe com mais torcida do CSGO. E o palco lá na Polônia. Todo mundo torcendo para o Nip. Mas tem pouquíssima torcida presente. Flush e o Krims aqui pelo fundo. Pistolete da equipe do Fnatic. O Nip de novo vai trabalhar por essa parte. O Get Right vai abrindo pixel a pixel. Vai encontrar a cabeça do Flush em qualquer momento. Mas o Krims vai prever ele antes. Vai encontrar o Exist passagem. Vai tomando muitos tiros. Apareceu o Flush. Vai destruindo os jogadores. Pegou o primeiro. Pegou o segundo também. Levou o Get Right e conseguiu recuar. Agora chegou o resto do Fnatic por aqui. O Nip está preso. O Exist vai ser eliminado. Ele está com a C4 nas suas costas. Então fazia mais uma pra fugir. Mas não conseguiu. Não conseguiu. Veio a primeira e meio. O Aul. E também perde sua arma. Aí vira um cemitério aqui na região do fundo. Vai rolar um pezinho. O Jax da Band está subindo. Ele não conseguiu. Não conseguiu surpreender já. O Friber pegou o primeiro jogador. Mas ele já entregou sua posição. Então pode pegar todo mundo do Fnatic para o mesmo lugar. O Flush vai ficar ele pulando. O Friber pode gravar a mira e pegar ele no pulo. E continuou. Não conseguiu escutar os tiros. O Flush não é mais bobo. Não vai mais dar a cara de novo. Vai ficar ali para sempre. Enquanto isso o resto do seu time vai dar a cara ao mesmo tempo. E vão ter chance de levar o Friber. Pulou no bunker. O Wolf Meister. Falou. Chegou. Olha que HS por cima desse. Vai levar o segundo. Levou o segundo. Falta mais um. Um contra um. Sem coletivo. Flush. Puxa. Puxa. Um contra um. Um contra um. O Friber está chegando aqui pelo fundo. De novo. O Nipper processando bastante na sua posição. Atropelou para o Nats. Mesmo estando atrás de uma smoke acabou ganhando aqui a trocação. O J.W vai tentar segurar com a sua ump. E longe. A arma do seu corpo foi dropada pelo fundo. O Navarone está chegando. Mais dois jogadores terroristas. Boa. Que bom. Um deles. Aí chegando agora o Friber pelo fundo. Caiu. O Edzich. Olha que bala do Edzich. O Edzich foi o jogador que a mesa de analistas mais falou. Elogiou bastante ele. Ele tem sido bastante regular nesse campeonato. Mas eu acho que para mim o melhor jogador do Dins de Pijama até agora foi o Get Right. Ele cresce. E na hora que ele cresce não tem quem segura o Nip. E foi assim na Nanky contra o TSM. Se não fosse ele aparecer o Nip teria perdido. Então agora é o seco. o Dins de Pijama. Mas vamos tentar fazer. Lutar aquele capital para poder fazer o armado certinho no próximo round. Mas ele tem que pegar no meio e já toma de novo na cara o off. Para todo lugar que ele vai ele já está eliminado. Então faz a primeira granada. O Fnatic faz a segunda. Não dá muito dano no Nip. Escapou dessas duas granadas. E agora tem que ficar espalhado. A equipe do Fnatic. A única vantagem que o Fnatic tem sobre o Nip. Porque o Nip está todo no eco seco. Então não tem smoke para fazer a entrada meio B2. Estamos esperando um erro do Fnatic acontecer. Que até agora não vai vindo. E pelo jeito vai ser os quatro jogadores. Ou melhor, os cinco jogadores estourando pela varanda. Vai ser a mira do Pronax. Passou o primeiro. Flash do Pronax. Seguindo a Flash. Vai dar a cara com ela. Vamos ver se ele consegue pegar alguém. Não. Atropelou ele. Já o jogador conseguiu. Na eliminação. O free bag. O Fnatic vai tentar subir a rampa. O C4 vai sendo plantado. O Fnatic está chegando. Já caiu. Mas o jogador já deu a W. Ele me amas antes disso. Ele levou dois jogadores. Isso que deixa o Fnatic vivo na partida. E o Fnatic leva os outros três. O Fnatic garante então o terceiro ponto. Da equipe do Fnatic. Mais um round que o Nip fez muito bem. O que o Fnatic está fazendo aqui? Pulando aqui igual uma gazela. Garante então esse terceiro ponto para o Fnatic. Não sei porque ele estava fazendo isso. No momento que o cara enrola para ele fazer a C4 para pegar uma WP. Mas não tinha. Quem sabe eu estava conversando alguma coisa o Fnatic mesmo. E cadê as camadas da torcida, meu filho? Estou faltando botar um pouquinho de camadas da torcida nessa live oficial. Bom, o Flush vai passando agora. Conseguiu fazer a passagem. Tem dois dados de peso em Nip de Pijamas. Enquanto o Fnatic só tem um. Só o WM conseguiu puxar. Ele está vindo aqui na varanda avançada. Não sei se ele consegue dessa vez pescar. O jogador encontrou. Tentou a pescada. Mas errou o tiro. Mais uma vez. Se tiver que ficar pulando, não tem a informação. Recua. Resolve recuar. Está com metade da sua vida já. O WM nada certo. Não conseguiu fazer aquela pescadinha rápida. Enquanto isso, o Fnatic caiu um pezinho aqui na porta. Tem que estar ligado em Nip de Pijamas. Enquanto isso, acabou a smoke frat. Vai fugir. Fugiu. Tomou um HS varado aqui o Flush. Mas olha só. Não dá quase nada de dano. Essa porta é muito grande. O Flush tomou na cara e só perdeu 23 de vida. Não é pena, cara. Essa porta está tão poderosa, cara. O Pronax está aqui numa posição. Cara, essa posição ontem. Não sei se vocês estavam aqui quando assistiram o jogo do Nip contra a TSM. Tinha um jogador do TSM por aqui e o Nip não enxergou ele de forma alguma. Não enxergou o cara que estava aqui. E eu não sei como. Mas ele se camuflou. E agora vai tentar fazer isso ali o Pronax nesse round armado. Enquanto o Flush vai fazer uma flecha. Contra isso, os jogadores Nip já estão chegando para entrar nesse BB e B2. Boa. A flecha vai atrapalhar todo mundo na entrada. Enquanto o Flush vai abrindo. Abriu o Kink já deu o P. Vai aparecer ali dentro do bomb site. Para cima dele o Flush. Encontrou. O Flush conseguiu pegar os dois jogadores cruzados. Agora o Prince, poxa, buscou mais um. Terceiro, só que não. Terceiro, só que não. O Get Right pegou esse, mas o Exist marcava a rotação. E caiu a casa do Nip. Chegou pelo escuro. O Jotodaro para buscar o Get Right perguntando. E o Pronax saiu da base CT para derrubar o jogador do Vinges de Pijamas que marcava a rotação. Mas não era o Get Right que estava na coisinha. Era o Exist. Isso às vezes custa caro por Vinges de Pijamas. O Get Right que é o mestre da posição. WP então agora duas AWs do Fanatic. Mas é aquele negócio que eu sempre menciono no jogo do Arcade, cara. É duas AWs contra jogadores de pistola. Tá certo que eles não fizeram esse investimento. Eles pegaram no chão uma das AWPs. Mas mesmo assim. É perigoso. Porque olha só. Já escutaram que tem uma WP no meio. Vai querer engolir ele o Get Right. Veio com o TAC9 em mãos. Mas aí acabou caindo. Acabou caindo o Get Right. Vai vindo também o Exist. Vai querer que o Flush acertou. A WP vai conseguir o Flush acertar. Não existe. Procura a arma. E o Lossi vai a arma dele. Mas encontrou o Get Right atrás. O Lossi foi a CZ do Exist. Mas não vai fazer muita diferença. O Nip está em mais um eco. O outro Flush está muito meio armado. O Wall of Miser. Aqui o Db2. Já busca o segundo kill dele do round. O outro Flush se esconde. Vai marcar para ele no meio o Crimson. E a passagem do Nip parece que ser na varanda mesmo. Pescou o Flushberg. Quest na cara do Wall of Miser. Não sei se ele consegue pescar mais um. O Wall of Miser vai vir por cima. Por cima o Jadot não está cravando. Estava cravado embaixo. Vai encontrar o Jadot pulando. Mas só o Exist também. Errou os tiros. E agora que se segura. O Filtro. Na Sazena a mão. Pegou o Wall of Miser. Pegou muito o Sego Exist. Seis de vida só. Errou o tiro de dar o P. Vai tentar mais uma vez? Não. Olha que bala do Exist. Que é K9. Mas o K9 caiu em seguida. Melhor para o Fnatic. É o quinto ponto já deles. E aí abre uma boa vantagem contra o Nip de TR. O mapa escura do Ninja de Pijamas. E o Nip, mais uma vez, vou repetir. Eles estão falando que eles estão mais confortáveis de jogar de terrorismo do que do CT. Ah, o JW. JW é o alface ventilado. Então só tem uma agora no Ninja de Pijamas. Seis investimentos. Não pagou aquele investimento que eles fizeram no primeiro armado. Flash no fundo. Já tá ficando sério. Vai encontrar que uma Flash não é Smoke. Mas ele errou o tiro no Floreste. E passa pulando. O JW vai recuando. Consegue chegar aqui até o Bombsite. Olha o K9. Flusha na varanda. Três jogadores do Nip. Quatro. Agora não existe não. Não existe. Vai vindo. Parece que pelo meio, junto com o Freebag, vai fazer marcar a caixinha. Enquanto ficou muito cego o Freiburg. Parece que conseguiu se esconder. Do Plonax que veio. Pegou o primeiro Freiburg. Vai levar o segundo também. Freiburg jogando muito bem agora. Pra destruir esse Bombsite A. E sobra sozinho o JW. Tem que cessar todos os tiros. Já acertou o primeiro. Já acertou o primeiro. Tem mais jogadores passando. Floreste tá logo aqui na rampa. Vai subindo a caixa. Conseguiu levar o segundo jogador. Vai recuar. Tá deixando chances no round aqui no JW. Mas tá chegando no Bombsite o Get Right. Viu ele no pulo. O JW conseguiu escapar. Esse Get Right vai querer engolir o JW. Entrou dentro da smoke. Vai dando a volta. Não tem ninguém marcando a smoke. No fundo já tá o Olaf. Vai encontrar o JW. O JW por cima. Salvou o companheiro. O Olaf tá tentando segurar. Agora já deu o P. Só ele contra os dois jogadores. Levou o primeiro. Um contra um. Errou o tiro. Vai vindo por cima. Vai se movimentando. O Olaf consegue escapar da maioria dos tiros. Do jogador de Ligis e Pijamas. E... Faria não. De todos os tiros. Sai com 100% HP. E o Fnatic já chega ao sexto, cara. Já chega ao sexto. Não tá muito legal esse misto do Nip. 10 barra 3 no Flush. 10 barra 6 no JW. 9 barra 3 no Olaf. E olha o Pronax e o Krims, cara. Não clicaram. 2 barra 5 no Pronax. 1 barra 4 no Krims. E 3 jogadores estão jogando melhor do que... Quantos do Nip? É, acho que parece que o Nip tá jogando em... É, tá jogando em 4. Só o Alu parece que não entrou em jogo ainda. O outro Get-Rex vai tentar pescar o fundo. Já toma uma granada e já toma um Molotov na cara também. E sai na desvantagem. Dessa vez o Pronax que não comprou as duas WPs, né? Eles tinham aquelas duas WPs quando eles arrancaram... Quando eles pegaram no chão. Mas como eles não pegaram no chão... Agora ele não encontrou no pulo o Freebag. Boa posição do Alu Fnatic. Você pode começar a repetir essa posição no match B aqui, hein? Deve ser muito boa, cara. Essa é muito boa. Smoke do Forest. Vai fazer uma smoke aí no CT. Vai avançar no meio dela. Ele conseguiu pescar o primeiro. Controu o segundo pra ali. Tentou soltar a cabeça dele. Não teve sucesso. O Pronax vai se movimentando. Mostrou de novo a cara. E o Forest arranca os dois do Bom Sight-A. Por enquanto, a Varanda tem sido o caminho do Ninho dos Pijamas. Mas, por enquanto, a Varanda tem sido o caminho. E dessa vez, não tem mais ninguém. Marcando por lá. Dessa vez, não tem J-Daro no bom pra segurar. O Nax e o D-A já caíram. E agora, o Fnatic parece que vai entregar. Vai deixar o round de Fnatic de Pijamas. Mas eles precisam fazer isso. Olha o dinheiro deles, cara. Só o Aluf tem dinheiro. O resto do time, ó. Sobreviveu uma arma só. Sobreviveu quatro. Sobreviveu três. Sobreviveu duas. Sobreviveu três. Sobreviveu uma. Então, o dinheiro vai ficando um pouco escasso. Quando a gente vai vendo o pessoal querendo guardar suas armas. Bíblia, porque tá lagado o game, cara. Tá no tiro. Depois parece que ele matou o cara. Tem muita gente assistindo na GoTV. São 613.954 pessoas acompanhando essa transmissão do jogo e da GoTV. Do jogo e do Twitch. Tem muita gente no jogo. Cara, quanto mais gente vai entrando no jogo, mais pesado vai ficando o servidor. Mais lagado vai ficando também, por consequência. Então, não tem o que fazer pra consertar isso. Mais um round de andamento. O Alo e o Forrest, dois cravados aqui no meio, tentando fazer pescada. E o Farage foi tido pra varanda. Não passou ninguém pra B2 ainda. Agora sim, chegou o Olaf. Vai tá pulando ali o Freeberg. Encontrou o jogador no pulo. O Olaf vai cravar o miraneiro. Se pular de novo o Freeberg, tá ferrado. Ele se escondeu. O Forrest vai vir pescar. Errou o tiro. O Forrest e o Olaf vai recuar. Moka pra fingir que tá matando-se por baixo. Já recua toda a galera do Fnatic. O Fnatic que resolveu optar por não dominar o fundo. Tendo em vista que o Nip tá jogando todo round lá pelo fundo. Todo round não, mas no início. Tava jogando muito pelo fundo. O Fnatic pensou, vamos jogar varanda. Vamos pegar o lado mais enfraquecido do Nip. E depois a gente trabalha o After Punch. Fazendo um flashbang. O Flashbang! O Flashbang! Smok! Ixi, faz assim o Smoke na porta. Flashbang! Blush pra bangar pro Quindos. Ele avança pro Forrest. Não encontra ninguém. É um de importante pro Nip. Onde é importante o Felipe que febraria o dinheiro do Fnatic se ele vencesse esse ponto. E lá vem. Boa flecha, chegou o All of Wast, enquanto vai entrar na V2. Fnatic abriu o pixel. Conseguiu pegar o primeiro Quincy, vai levar o segundo também. Dessa vez não deu certo entrar no Fnatic. O Fnatic foi eliminado pelo Fnatic, vai cair também o segundo, não. Só o Friber vivo, o Quincy ficou o terceiro dele no round. E olha onde caiu a C4. Olha onde caiu a C4. Ia impossibilitar o Friber de ganhar esse round de qualquer forma, cara. Ele teve que buscar no ensino da caixa, não ia dar tempo de plantar. E segura a V2, o Quincy e o All of Wast... Esqueci o Flush, Flush. Apareceu finalmente na parte do Quincy, só tinha batalha do 1 até agora. Não conseguiu quebrar o dinheiro do Fnatic Nip, mas pelo menos conseguiu comprar. Só perderam uma arma naquele round que eles venceram. Certo? É, só perderam uma arma naquele round e venceram. Por isso que esse homem está sem arma de novo. Jota W marca no meio, tem 3 jogadores por aqui. O Fnatic vai fazer uma flash, vai cegar na cara do Jota W. Vai tentar fugir. Conseguiu escapar para a base do CT. E agora, vamos smocar ele. Ele está sozinho na B2. O Quincy é o único jogador por aqui. Tem que pegar o escuro e com fora. Ele que levou o primeiro do escuro. Tentou sair e acabou caindo. Agora, o Fnatic vai ter que esperar que a Smoke passe por aqui. Para eles querem entrar no bomb. Enquanto o Gatwright... O Alan, na verdade, chama a Smoke. Ele pode segurar aquela passagem. Só que não. Já é tarde. Já vai avançar o processo do Fnatic. Boa eliminação do Gatwright para ele pegar o Jota W. Vai tendo aquela preocupação nas costas. Enquanto o Olaf Marcy quer entrar no bomb site já. O Gatwright espera que o Gatwright apareça. O Gatwright espera que o Pronact apareça. E nenhum dos dois vai se encontrar. O Fnatic já dá a cal para recuar. E eles vão querer guardar suas armas. O Gatwright vai poder marotar o Olaf. Porque o Pronact abandonou. O Pronact abandonou o companheiro dele. Só marcar um pouquinho mais o escuro baixo. Não quis fazer isso. E aí, coitado do Olaf. Perde uma dada do P. O Gatwright estava nas costas dele. E agora, pelo menos, ele segura essa segunda. O Pronact. Vamos ver se ele consegue ficar até a final. O Berg não vai querer dar a cara. É importante que o Nip mantenha também o seu dinheiro. E chega, então, finalmente, ao terceiro ponto. O Gatwright, 35 rounds. Onde ele matou dois ou mais jogadores. Durante o campeonato inteiro, né? Vai vindo a torcida aí. Muito boa. Esse torcida, enquanto o Berg começando mais um round. Tentou varar do alo. Não teve sucesso. Vai tentar pescar agora. O Gatwright já desceu. Desceu ali o... O Wallace tenta pescar e pescou. Atravessou a smoke e piscou o Freiberg. O Freiberg foi o que mais morreu até agora. 10 iluminações. 10... Dos... Dos 10 rounds que aconteceram... Esse é o 11º, né? Dos 11 rounds, ele morreu 10. Dois. Flashback, smoke. I'm throwing smoke. I'm throwing smoke. Throwing fire. O Rolotovs entra em bomba. Getwright vai abrindo o pixel. Flush é na... Vai smocar. O granado vai chover. Bomba pra cima dos jogadores de pijamas. Vai segurando eles pela varanda. Getwright, Wallow, Exist e Forest. Continua o Views. Vamos buscando aqui um... Um caminho. Um caminho que não vai querer dar... O Fnatic pra eles, cara. O Olaf tá sem colete, mas ele tá na posição de bastante conforto. Aqui no fundo do altar. O Greens vai marcando o meio junto do JW. E vai vir aquela Flash de novo. Veio a Flash de novo. Segou muito o JW, mas ele não conseguiu fugir. Tudo bem, mas dessa vez não fez diferença. Porque o Nip não entrou. Agora o Fnatic vai lançar só a sua cabeça. O Gatewatch tentou... O Gatewatch no JW tentou tirar a cabeça dele, mas não teve sucesso. Enquanto... Agora sim. Rola a entrada do Nip de pijamas pra esse bomb sitear. O Fnatic vai aparecer. Enquanto o Fnatic já tirou a cabeça do primeiro. Se escondeu. Vai aparecer pra você não existe. Não. Só vai chamar atenção. Chamando atenção. Ganhando bastante tempo aqui. O Flanatic sozinho. Levou o segundo. Quase leva o terceiro. Enquanto o Gatewatch vai aparecer o fundo. Deu a cara pro Nax. Foi eliminado. E o Allo vai jogar pelo time. Jogou pelo time. Garantiu o plant. Agora vai tentar garantir o round. Já fez o importante. Que era esse plant. Pra poder comprar no próximo round. Nem sei se vai conseguir comprar dessa forma que tá. O Krims e o Olaf conseguem a finalização. Oito então pro Flanatic. Três pro Ninja de pijamas. Vão a fuga. 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 Aí o menino fluxa. Tá jogando muito nessa final. Crescendo muito pro Fnatic. Ele que não começou o campeonato bem se não me engano. Posso estar enganado mas... Acho que ele não começou o campeonato bem mas depois ele foi entrando. Do mesmo forma como o Get Right costuma fazer. O que ele tá fazendo aqui na final tá liderando pelo menos um score. A sua equipe. Não deu pra comprar mesmo no Ninja de pijamas hein. Não deu pra comprar. Vai ter que ficar nas pistolas. Tec9, CZs e P250 nos jogadores. E olha acho que é um pecado se não deixar um Tec9 na mão do Get Right cara. A mesma coisa se você não deixar um Tec9 na mão do Olaf. Porque o que ele fez ontem com essa arma ali. Ele salvou o Nick na Nuck. Enquanto lá vem a entrada no meio. O Prince tem que ficar ligado. Faz as gols com a porta. Encontrou o Foch primeiro. Quase eliminado pelo Tec9 dele. Vai com o nome dos jogadores do Ninja de pijamas. No Ninja de pijamas. J.W. E o Prince são eliminados. E ele só consegue tirar uma cabeça do Ninja de pijamas. Mas o Foch vai encontrar o Wallow agora de lado. Mas não conseguiu a finalização. Vai vir o Wallow fácil pelo escuro. Acertou a cabeça do Freebag. Já tirou o primeiro. Tirou-se. O Wallow pegou. Wallow de volta. 2 contra 3. E o Wallow com 22 de vida vai sobrevivendo. Existe no fundo o Bomb. E o Round tá muito bom pro Nippe cara. Tá muito bom pro Nippe. Entrou pro Naxx. Dentro do Bomb 7. Existe mais lotado. Saiu de uma smoke pro Naxx. Acabou caindo. E agora o Flush pode fugir. Pode fugir. Que o Nippe arrancou um ponto do Fanatic no Round. Crucial pra eles. E o Flush vai encontrar o Get Right. Vai tirar essa arma. E que vacilo agora os jogadores do Fanatic. Que foram pegos de surpresa. Com as mãos nas calças. Melhor pro Nippe. Melhor pro Nippe. Comemora aqui o pessoal. Onde é importante. Freebag. Entre-kill. 1.06. De volta. De volta. Mais um Round. O Allo marcando no meio. Até agora. Acho que acertou. Acho que nem acertou Varados né. O Allo. No meio. Tem o Nippe toda hora com blusa da RP pescando. As vezes nem Smoke tinha. Com certeza. E ele vai errando todos os Varados. Enquanto isso. Vai vindo no escuro. Veio o All of Queens. Agora. Mudaram a postura. Enquanto isso. Já percebeu que tinha mais gente pra B2. O Prax. O Prax. Postou uma agente pra DB2. Então já via. Se der um passo na B1. Depois vai sair de dentro da Smoke. Vai encontrar os jogadores na passagem. Encontrou a cabecinha passando. Encontrou o Allo. Mas o Allo cachou dos cheiros dele. E a gente veio. E finalizou. E aí. Vira 4 contra 4. Esse after punch. Só que a arma do J.W. Não é nem um pouco boa pro after punch. Principalmente pelo fundo. Ele continua marcando aqui uma passagem de algum jogador. Que não acontece até esse momento. O Prax encontrou o Allo. E o Allo encontrou o Prax. Melhor pro Allo. Pegou o segundo jogador. Vai aparecendo aqui o finlandês. Enquanto. O Allo e o J.W. Já devem pensar. Em guardar suas armas. O J.W. Tá louco pra buscar uma arma no fundo. Então ele vai continuar marcando. Por aqui a passagem. E o Allo vai vir pra cima dele. Vai vir pra cima dele. Sozinho. O Allo. É uma WP recuperada pelo J.W. Excelente. Recompensa aqui pro final do round. O Guthrie vai tentar caçar o jogador. E agora vacilou o Allo. Depois de ter matado bem. Acabou. Vacilando um pouquinho. Não vou colocar nos jogadores. Na câmera. E olha. Essa WP pode custar cara. Tá na mão do J.W. Ela. Vai tentar pescar o Allo no meio. É um contra o outro. Errou o tiro. Não. Agora sim. Acertou um varado no Prince. E não vai querer pescar mais. E dará o que pediu aqui. Um pedestal. Pronax embaixo dele. Vai marcando a passagem lá do meio. Enquanto puder. Solta o tiro aqui. Varado. Vai tentar procurar o outro tiro. Mas ele não sabe disso. Ele não sabe que acertou os tiros do J.W. Vai rolar. Vai ficar muito cego por aqui. Já resolve recuar. O time dele tava pra dar cobertura ainda. Na varada o Flush tá jogando sozinho. Ele é o único jogador do B1. Flush. Flush. Fribergh vai fazer papel do coxinho. Enquanto o seu time vai querer trabalhar pelo fundo. E a opção certa. Para os pijamas. E olha o Frebergh. Acabou a smoke. Na hora que acabou a smoke. Ele olhou para a varanda. Aí foi uma péssima escolha. Mas a melhor escolha de vir pelo fundo. Porque ele não tinha ninguém. O Fornacht que olhou a disposição. Agora tem um Pronax olhando de longe. Para pegar a informação. E na hora que ele vê essa tropa chegando por ali. Ele vai poder chamar seu time. Mas ele não conseguiu ver ninguém Porque fez uma flash Deu a cara por cima aqui o Alu Procurando os jogadores E o Jotadaro vai ser o primeiro a piscar Tem dois passando por baixo O Alu vinha por cima Na hora que o Alu caiu O Jotadaro deu a cara E levou lá no fundo Levou o primeiro Levou o segundo o Jotadaro Vai tentar fugir por cima do fogo Ele estava muito cego Não estava pegando nenhuma informação Mas no final das contas O Flanatic vence E vence por causa da Arupê recuperada Pelo Fusher no final do round passado Ele recupera mais uma vez Drops do seu companheiro E o Ninjas e Pijamas Depois de ter vencido Um round difícil Acaba perdendo mais fácil O Jotadaro agora só tem O Jotadaro nesse round Ele vai vim pelo fundo Então pode tentar pescar rapidamente O jogador de Ninjas e Pijamas Vai fazer um Molotov Vai passando o Alu Passou pra direita Acertou um tiro no pé dele Vai ficar muito mencionado O jogador Controle na sua direita E conseguiu a finalização ProNax Vai fazer as Molotov Vai fazer flash O pessoal do Ninjas e Pijamas Tomou uma grana na cara Também do Oluf Deixa o Exist com meia vida Fizeria por 85 Vai crescer na pasta no meio Agora o Ninjas e Pijamas Eles conseguiram boas entradas Por aqui Mesmo o Ninjas e Pijamas E aí o Chris Sai de costas Queira escuro O gol faz tanto de bomba Pareceu Pegou o primeiro Acaba caindo por segundo O Chris agora escondido O Ninjas e Pijamas Vai avançar Não conseguiu O Fosher fez a cobertura Só que aí está ele Deathlight Que sai do escuro O Fosher já buscou mais um Mais uma vez jogando demais O Fosher nesse round E aí Deathlight Você Sozinho Conta 3 É o cara certo Para esse tipo de situação É o cara certo Para esse tipo de situação Vai procurando aqui Os jogadores vacilando E o Fnatic não vacila Vai cravar a mira nele O JTW O Flush O Get Right Vai aparecer Com os dois no mesmo tempo Acabou dando dano No JTW Escapando com vida O Get Right Vai marcar um pouco escuro Não apareceu ninguém Por ali 30 segundos faltando 3 de 2 A B2 Quase Que dá certo O JTW Não conseguiu Acabou caindo 10 a 5 O final do primeiro half 19 barra 7 O Flush Com certeza aí O jogador que mais brilhou Até agora Enquanto 16 barra 6 no All of Meister 14 barra 11 JTW 8 barra 8 no Crimson E 5 barra 9 no Pronax Do outro lado O Freyberg 12 barra 13 Foi o que mais matou O Allo Ele está em segundo Mas ele foi o que menos matou 5 barra 11 8 barra 13 no Nixish 8 barra 12 no Catch Right E 8 barra 13 no Forrest Por enquanto vai sendo assim Esse primeiro half O Fnatic Mas olha Lembrando galera O mapa foi de escolha do Nip E o Fnatic escolheu o lado Então o Fnatic Ele é mais confortável Do lado do CT Apesar do Nip Ser mais confortável Do lado terrorista Na maioria dos mapas Vamos ver se vai ser O caso da Dust 2 Porque Eles estão mandando Muito bem de CT também Estão gerando uma olhadinha Na plateia Olha que coisa linda Olha quanta gente Aqui nesse Esse estádio Cheio Gostaria de estar lá Junto com os caras Torcendo muito Mais 50 segundos Para fazer a troca de half Quando o pessoal do Fnatic Conversa aqui Sobre Provavelmente Pistol Round Para garantir Que está todo mundo sabendo E olha só Olha a torcida do Nip A Nip Fanbase é muito grande Olha só cara Que bonito E a taça ali no meio Já sabe onde vai ser A cerimônia da premiação Resta ver Quem que vai levantar ela Vai ser o Flush Ou se vai ser o Freebelling Vai ser o Get Right Ou vai ser o JW Veremos Filho da final Porque o pirata tem drop Não é lógico né filho Não é lógico Tem drop Todo mundo que estiver aqui na stream E estiver com a Steam Conectada com a Twitch Está participando dos drops Então pode vencer Então Essas Essas caixinhas Da Dust2 Da Cache E também Da Inferno Que é o terceiro mapa E começa Começa o segundo round Vamos ver qual que vai ser A tática das equipes O 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 já dá a cara aqui no fundo, deixou o Flush com 4 de HP. Outro Fnatic vem com 3 coletes e as suas grandes já foram gastas, né? Na verdade, só tem uma smoke pro Naxx pra gastar. Outro C4 vai sendo caminhada em direção a B2. Pelo jeito, vai ser uma smoke na entrada do escuro. E vão entrar engolindo aquele bomba. Só que é hora de meia que tá o Nip já. Tem 3 no meio, 1-3-1 do Nidges e Pijamas, mas vai voltando o Fnatic, faz a leitura certa. É um dos sucessos do Fnatic, cara. Na atual metagame, eles estão tendo muitas boas calças no meio do round. Invertindo a posição. Fazendo as escuras certas. Enquanto o Nip já vê pelo escuro baixo, o Fnatic pegou 1, pegou 2! O Fnatic pegou os 2 aqui na varanda só mostrando a cabecinha. Já destrói o round agora com o Nidges e Pijamas. E lá vem o Flush pra varanda, mas ele tá com pouca vida. Enquanto isso, o Velaus e o Fnatic chegando pelo fundo, Tec9 nas suas mãos é sempre um perigo. No início do segundo dia do campeonato, ele tava com mais que o Tec9 do Kid H47 e de M4 a 1. O outro Flush vai encontrar no passagem. No pulo! No pulo! Levou o alo! Vai recupar com vantagem. Deixa 3% desse jogo. Ele tá com 4 de vida. Pula aqui na base de tênis. Tem um jogador embaixo dele. Tem que ficar ligado. Tem que ficar ligado que tem um na base de tênis ainda pra vir. É o GetRight. Ele vai aparecer agora com o 3%. Passou por cima dele no Flush, mas o GetRight percebeu. Caiu também o segundo jogador pra ele. Vai destruindo todo mundo gatinho. Sobra só agora o Offmaster. Aqui do fundão. Vai olhar o primeiro jogador defusando. Clicou na C4, não existe. Tá com o defuso do kit. Conseguiu levar o GetRight. Procura existe. Vai acertar a cabeça dele. Não vai ir conseguindo. É defusado a C4 pela existe. O Offmaster não acredita na pinagem dele. E a Tec9 acaba indo contra o jogador. Se estivesse de USP, se estivesse de Glock, teria acertado os tiros. Não acerta de Tec9. Ele dropa ela de frustração. E é ponto do ninjas e pijamas. E pistol importantíssimo pra eles. GetRight, existe defusando a C4. GetRight com esses dois kills importantes. Enquanto já finaliza o Flusha. Deu a cara no fundo com o Desert Eagle. Acabou tomando um tiro de Scout do Halo. Uma granada no pé também. Acho que foi do Freiberg. E ele acabou caindo. Meio GetRight com uma capaçagem. E acabou levando o Prince of Forest. Não esperava ele passar pra esquerda. Ele passou. E estão com dois kills de ninjas e pijamas. Nada de gente eco vencido. Lembrando que o pistol round foi vencido pelo ninjas e pijamas do primeiro half. E o Flusha venceu o anti-eco. E aí destruiu as chances do ninjas e pijamas aqui de half. O Freiberg vai tentar chamar a ajuda do seu companheiro. Por enquanto não consegue aparecer. Não consegue aparecer o Halo. Agora sim. Vai ajudar. Mas já passou o Halo. 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 E conseguiu dar bastante dano. E aí o finalizou ele com a sua HE. O Flusha já buscou também o Halo. Dois kills perde esse round. O Pronax pega a C4. Vai tentar passar em direção. Vamos não. Vai recuar. Mas aqui no fundo tem dois jogadores. Está o Forest que existe. Se levar. O Forest não vai baixar até um segundo. O Pronax vai aparecendo pra ele. Vai passando em direção. Basta o terrorista. Já foi espotado a C4. E aí o Forest vai recuar. Existe também. Vou conhecer a opção do Pronax. Existe. Está só marcando a passagem da B2. Não apareceu. Apareceu no meio. E foi atropelado. Caiu aqui a casa. O Pronax está vindo agora. Atrasado. Mas o Forest buscou esse kill. O W vai encontrar o Get Right. Mas é muito impossível esse final de pra ele. Tinha 14 segundos apenas. O Get Right acaba com o sofrimento. Garante o ponto. 10 pro Fanatic. 7 pro Nis de Pijamas. Mas tirando essas três armas. Muito bom. O final de ponto do Fanatic. Muito bom mesmo. Roger Deck. Está passando aqui no meio o Get Right. Não tem ninguém na base do terrorista. Ele está um pouco in-serve. O que ele vai fazer? Se ele avança no meio, agora... Ele smoke no meio. Esperava um rush para cima dele. Esse smoke vai conseguir segurar esse rush. O W já sai com 14 de vida. Tem uma smoke aqui no meio, galera. Está bugado aqui. Não está mostrando smoke para a gente. Mas está aqui no chão estourado. Vai avançando aqui na varanda. Quatro jogadores do Fanatic. O flush pelo jeito vai ficar no costinho. Ou será que vai vir junto com o time? Mas aqui a varanda está muito bem cuidada. Está muito bem cuidada. Está o Walo e o Get Right marcando ela. Lá vai a aceleração dos jogadores terroristas. E não conseguiu levar o Walo. Não conseguiu levar ninguém ainda. O Walo. Boa pernada agora para cima dos jogadores. Mas eles não conseguem passar do Get Right. Passaram de uma defesa, mas não passaram da segunda. O Get Right vai buscando os kills. Mas foi o mundo eliminado. Dez a oito. Cinco armas guardadas pelos pijamas. E agora chegamos na hora da verdade. Chegamos no momento em que separamos os meninos dos homens. Aquela famosa frase. E vamos nessa. Vamos nessa. Vamos ver o que o Frost vai tentar fazer com o seu da U.P. Está com ela. Vai vir o filmei, mas não vai tentar pescar pelo jeito. Não. Não tentou pescar. Olha o Fluxa aqui pelo fundo. Danada para cima dos jogadores do Fnatic. Vai ser uma flecha também. Vai dar cara. Não ficou certo. O Fluxa não ficou certo também. Ele acertou um HS. Mas o Fluxa devolveu com um controle de recall. É o melhor. E sai na frente do Fnatic mais uma vez. Bota a pressão para cima dos outros quatro jogadores. Os ninjas de pijamas. Promina o fundão. O Alph consegue passar aqui para o bunker. Alu e Get Right. Os dois marcando o bomba site A. No meio o Marques sozinho existe. E na B2 o Forest. Agora ele vai se movimentar um pouco para o meio para dar uma pescada. Se ele der cara lá para a base T1. Então já está passando agora por ali. Ele pode até pescar o JTW ali. Lá de longe. Passou. Caiu na caminha de rato. Será que vai esperar? O jogador ali não. Caiu uma smoke dos jogadores ali. Enquanto o Prunax vai subir na varanda sem olhar. Sem olhar. O Get Right se aproveita disso. Mas acabam suas balas de M4 a 1. Só 20 disparos. Pouca coisa. Enquanto o Forest acelera e passa na varanda. Enquanto os jogadores. Atropelado o Forest. Tentou fazer rápido. Não deu certo. Vai desistir o Al. Já vão recuar. O objetivo deles agora de final do round é guardar. Será? Ou não? Boa gravação do Flush. Conseguiu a finalização antes de ele pegar o Exition. Vai vindo para cima ainda. Ninchas de pijamas. Pelo menos para recuperar aqui alguma WP do Forest. Está aqui na varanda. Mas não. WP já está nas mãos do JTW. Smoke ele entrar do Al. Quase que levou no meio da Smoke o Queen. Se tivesse pego o jogador aqui. Poderia sonhar. Olha onde está o Olaf. Nas costas aqui do Al. E ele conseguiu subir lá muito bem. Sobrevive aqui essa trocação. Então o Olaf agora acabou opinando. E o Al no Exist já vão dar no pé. Doze de vidro não existe. Cinco no Al. E vão conseguir guardar essas duas armas importantes para o Ninchas de Pijamas. Opa. Screenshot sem querer. Esse aqui galera é o primeiro mapa da grande final. Pode ver aqui em cima. Grande final. Partida 1 de 3. Zero a zero. Só dar uma olhadinha aqui na tela. Ah. Eu sou ótimo. Eu falei aqui. Eu falei e não mostrei a tela. Beleza. Então aqui. Zero a zero. Grande final. Uma de três. Mais um round de Pijamas armado. Eles têm esse armado graças a aquelas duas armas guardadas. E graças também a um round de sobreviver nos cinco. Não tinha. Mais um melhor round de Pijamas. Já dando bastante dano nos jogadores do Fnatic. Slang down smoke. E esse dano que deu no Pronax e no Krims é aquele dano suficiente para... Está olhando para o fundo do Pronax. Tem um jogador amigo dele lá. Esse dano que está dando... Essas granadas ou equipe do Ninch Pijamas é o suficiente para transformar o M4 a 1 deles em uma K-47. Para quem não conhece as armas do CSGO, a K-47 mata você. Mesmo que você estiver com o K-82, em uma bala você é eliminado. A cabeça. Enquanto com o M4 a 1, o máximo de dano que você pode dar é 92, 91, 92. Então você precisa dar aqueles 15 de dano para você garantir que um HS de M4 a 1 você mata o jogador. E agora são três jogadores do Fnatic que estão nessa risca. Eles estão chegando aqui pelo escuro. O Exist vai subir na caixa, mas fez barulho, hein? Eu acho que fez barulho. E dá para escutar esse barulho do pessoal do Fnatic. Tem que entrar cravado nele aqui o Flush. Por enquanto não entrou. Vai entrar agora o jogador por baixo. O Flush passou de... Estrapou de todos os tiros do Exist, mas entrou de costas para ele. E acabou caindo nas mãos do jogador CT. Bom site B dominado pela equipe terrorista. É muito difícil de redominar. O Nip já deve pensar em guardar suas armas. Segurar a rotação. Segurar os jogadores do Fnatic dentro do bombe. Enquanto o Fnatic vai encontrar o Gatrash. Acho que não saiu do escuro. Eliminação tranquila aqui para o primeiro jogador. O Forrest quase encontra o JW no fundo do altar. E vai acreditar o Nip, hein? Vai acreditar o Nip. O Gatrash acabou caindo. O Forrest e o Alvo vão vir para cima. Caiu o Forrest. O Alvo não é louco. Vai guardar essa do W agora. E vai ser a única arma do Nip de Pijamas no próximo round. Vai tentar fazer o que o JW fez no primeiro half da partida. E o Fnatic chega já ao décimo segundo ponto. Quatro pontos de vantagem para cima do Nip. E quatro pontos para fechar a partida também. Existe horrível. Existe preciso de um golista, cara. Olha, é difícil, hein? É difícil acertar o jogador passando debaixo de você tão rápido, cara. Parece que é brincadeira, mas não é não, cara. É muito difícil. Pode ficar no catch da Nuk e fica no Taz. Lá na Nuk fica no Taz. E espera os caras passarem por debaixo de você, cara. É muito difícil você controlar certinho os tiros. Enquanto vai tomando bastante tiro o freeback e o get right. Mas aí o JW deu a cara e o Alvo pescou o primeiro. O Forrest está vindo buscar essa arma. Então vai encender o passinho no B2 do Nip. O Nip não. O Fnatic. O Nip está com muito jogador por aqui já. O Rish pegou o primeiro. Comeu caindo. Cai na p... Cai a casa. Cai a casa do Injos e Pijamas lá. O Alvo está chegando pelo escuro. É aquele jogo que tem colete. Olha onde está o Chris marcando lá no fundo ainda o freeback. Enquanto o Alvo deu a cara. O Alvo está estrifando. Eliminado. Se levar mais um, fica complicado. Porque o Fnatic tem que se esconder o máximo possível. O Alvo Fnatic. O Chris está muito longe. A C4 não foi nem plantada ainda. A C4 não foi nem plantada ainda. Um minuto de round e o Alvo Fnatic está escondido. Está com medo. O Forrest está tranquilo. O Chris já limpou aqui a posição. Deu utilidade para o Forrest para não estar a C4 escondida do escuro só para fora. O Chris recua. Alvo abrindo o pixel no meio. O freeback já recuperou uma WP. Está vindo aqui pelo fundo para esse bom site. Vai acreditar encontrar o Chris lá em cima da caixa. O Chris está mal notado. Apareceu o corpo inteiro para o freeback, mas o freeback acabou errando. Não conseguiu puxar a mira a tempo. Não é a WP. Não é a arma forte dele. Se fosse o QMS, se fosse o JTW com a WP nas mãos, eu acho que seria pego o Crimson. Mas o freeback não estava pronto no gatilho. Não estava rápido no gatilho. E é ponto. Mais uma vez o Fnatic. 13 a 8. Quase que o Nick conseguiu fazer esse upset. O JTW com a WP no meio. O JTW com o P1 no meio. Errou. Enquanto o Fnatic já vai descer no... No escuro baixo. Smoke na porta. Olha, o Nick forçou agora o B2. Forçou o B2. Existe o Cat-Royce Forest para ir por dentro. Dois para o fundo. Então abandonou completamente aqui a varanda. É o único ponto fraco deles. Enquanto a C4 ficou no escuro baixo. O Fnatic vai dominar exatamente a varanda onde o Nick não tem controle algum. Vai ser controle da C4. De novo, uma boa cal. O Fnatic vai rolar um pezinho por cima aqui para pescar. Pesca por baixo e pesca por cima. O jogador do Fnatic. Pezinho. Criple-se aqui. O outro vai entrar agora sozinho. O Fnatic no fundo não pode entrar no fundo não. Foge, Fnatic. Está difícil, mas enquanto isso no escuro baixo. No escuro baixo o Fnatic avançou. Encontrou a C4. A C4 continuava no escuro baixo. Que foi a cal errada da equipe do Fnatic até esse momento. Enquanto isso a Lich avançou na B2. Encontra com o Alpha que é a base terrorista. E é eliminado contra os sprites pelo Gauterite. O Bombsite está dominado pelo Ninja de Pijama de novo. O Fnatic vai caindo todos os jogadores. Sobra sozinho o Krims. E isso devido a apenas uma coisa, cara. Aquela C4 está no escuro baixo ainda. O Krims smoca aqui a varanda. Vai tentar controlar sua arma. Mas o ponto já tem dono. O ponto é do NIP. Eles não querem deixar que o Kring guarde essa arma não. Eles querem vir para cima. Tem 5 aves de pijama. Vão engolindo aqui o Krims. Está escondido. Conseguiu. Sobreviver. Um round. Importante round do NIP. Acho todo round, cara. Nessa final é importante, cara. Não tem como. Não tem como escapar. Principalmente para o NIP que está perdendo. O Krims. O Olof Master Mark aqui. Passagem no meio. Dentro do Varado. Não consegue. Tem uma smoke para tirar a visão. F. B2 rápido. B2 rápido. O Flush sem cerimônia. Se encontrou o Forst. Acabou já caindo o Flush. O time dele não acompanhou. Ficou muito cego. O Flush pelo jeito. E vai caindo um de cada vez. Existe. O Forst já seguraram. Aqui com sucesso. O Oft chegando aqui atrasado. Sem colete. Dá-lhe o pin em suas mãos. Errou o tiro. E vai sobreviver no NIP. Vai chegando no décimo ponto. Vai colocar o Fnatic de volta no eco. O Olof também está por aqui. Eles vão redominando os passos da base terrorista. Esperando o erro do NIP. O NIP até agora não errou. Seu GetRite vai dar o ódio curioso. E dá a cara não. Continua escondido. Esperando o Jotaro pular na caixa. Recarrega a arma de NIP. Deve escutar isso o GetRite. Avisou. Tem o 1P no mesmo meio. E é o C4. Já levei. Agora se faltou o Olofmeister. O input era 5. O Rp em suas mãos. Errou o primeiro tiro. Vai dar a cara de novo. Eu acho que não vale a pena que ele guarde o C2P não. A gente é bom que ele guarde o Rp de CT. Porém de terrorista. Ele vai ficar sem dinheiro no próximo round. E se ele não conseguir ganhar o round. Ele vai ter que fazer eco no terceiro. Enquanto faltam 20 segundos. Para acabar o tempo. O Olofme está vindo para cima. Mas não. Ele vai querer guardar o C2P. 10 segundos de round. Não vai deixar. É. O Rp não vai deixar ele guardar o C2P. O tempo. Antes do tempo acabar. O Olofme se mata. E é ponto. Mais uma vez do NIP. GetRite com 19 frags. É o que mais matou do Minas Pijamas. O Olofme vai crescendo. 16 frags para ele. 13 no Freeberg. 12 no Allo. E não existe. Os dois estão empacados. Aqui no número de frags. Enquanto o Olofme, o Olofme também está empacado. Isso é o outro lado. O WP do Allo. O WP também no Forest. Vamos marcar uma fã e meio. Boas treinadas. 515. Ele fica saindo muito presionado. Clash no escudo baixo para avançar. O Olofme vai ficar com o C2P. O jogador não vai ter sucesso. Já tomou a HS. Já vai saindo com pouco HP. Mas, em compensação, o Olofme também está com muita pouca vida. Passou o Olofme agora pela varana. Conseguiu. Faz a passagem. O Olofme agora vai enfrentar os jogadores do meio. Sem sucesso. Foi o NIP. Agora sim. O Allo pegou a C4. A Smoker fez com que ele consiga recuperar ela. E conseguiu. Seu Olofme agora. O GetRite. O GetRite pegou o Pronax que busca uma bomba. E aí faltam o Flusha e o Olofme. Morto mais um pelo GetRite no meio da Smoke. Vai queixo para ele. Buscou o Tramonofme. Atropelado pelo Allo. Atropelado pelo Allo. Ponto do NIP. Mais uma vez. A galera grita muito. É. O mapa do NIP. Eles estão crescendo no final. Para variar. Sempre crescendo no Major. Só que na final. Na final é difícil de ver o NIP crescer. Vai pescar aqui no meio. O Orofme. O Gruvarado. Olha. Alinhou aqui. Procura um Varado no jogador. Que estava lá na base. Terrorista. Para o ZAR dele. Que estava mais para frente. É round de armado completo do Fnatic. Que são 5 AK-47 dos jogadores. Enquanto o NIP está com 2 AW ainda. Apareceu no meio para o Florester. Viu passando para a caixa boa do jogador. Espera aparecer a cara ali o jogador de novo. E o Fnatic está um Varado. Não conseguiu a frimização o Florester. Errou um pouco o Molotov. Está querendo vir para cima ainda. Dentro desse Molotov mesmo. Vai procurar o Q. O Jotusado. Não encontrou ele. Mas não acerta o tiro. Bastante agressivo. Forte até agora. A gente vai acertando suas Varados. Vai dando mais dano no Pronax. Já acertou o Varado em 2 jogadores. Vamos ver o que acontece. O que consegue fazer agora. O Fnatic com pouco HP. No 2. No Krims e no Pronax. Claro. Os dois estão. Na parte baixa. Mas faz diferença. Bom. Navarando está marcando o alo. O alo ficou muito cego. Tem um torço que estava varado. Não tendo sucesso. E já recua. Domínio efetuado pelo Fnatic. Agora pode voltar a eliminar o fundo. Ou pode vir pela varanda mesmo. Mas se vier para a varanda. Tem dois jogadores aqui prontos para segurar. Passagem. Smoke na base CT. Smoke na varanda. Vai fazer flash também. O Pronax. Vai tentar segurar. Passar para cima do alo. O alo está marcando em cima. Vai vir para baixo o Pronax. Recua. Vai ficando sozinho. Get Right vai ser eliminado. Não deram cobertura para ele. Cai o Get Right. Continua segurando o jogador pelo fundo. O alo mais cai também o Prince nas mãos do alo. 4 segundos faltando. O C4 é plantado lá pelo fundão. Enquanto o alo perde a cabeça. E aí vira só 2 contra 3. Sleep na vantagem ainda. Mas é bom. Posição de punch. Agora é para o Fnatic. O flash vai dando a volta. Mas ele caiu na base CT. Não é o lugar certo. O control existe na passagem. Conseguiu buscar esse jogador. O C4 pode ter que recuar. Ele tem que correr rápido para a varanda. Ele não tem como vir por aqui. E vai. Vai vir por aqui. O alo pode dar cobertura tranquila para ele. Vai desfusar o C4 e o Fnatic. Não tem como fazer o Flush. É eliminado depois que a bomba é desfusada. E péssima opção do Flush. Ele tinha duas opções. Ele tinha que vir. Se ele viesse pelo meio. Pescar se o jogo existe. Saisse correndo para a varanda. Dava tempo de ele pegar o Fnatic. Chegando na C4. Então ele tinha ou essa opção. Ou ele tinha a opção de vir pelo fundo geral. Sair da varanda e ir direto para o fundo. E tentar surpreender o jogador de pular. Não fez nenhuma. Nem outra. Acabou vindo pela base CT. E dá tudo errado para ele. Smoke no meio. Da Karen Forest por aqui. Agressivo de novo. Forest. Dessa vez. A agressividade não valeu a pena. GetRight faz uma Smoke. Para poder continuar aqui. Marquando a área para esse companheiro. Ele não quer que o SW recupere ela. O Rims está de olho nesta W. Se ele passar aqui no meio tem dois jogadores cravados nele. Até agora não passou. Entrada de novo Pro fundo do Fnatic O Fnatic prepara aqui uma Uma flash E vai entrar o Wolf Mas é sozinho por ali Sozinho também tá o Freeberg Conseguiu entrar o Wolf Domina aqui a passagem do negócio azul Colocou a cabeça do Friber No banco E ele vai fugir Vai recuar Voltou de novo Rolou mais uma flash Ele conseguiu escapar Enquanto isso a entrada é na B2 O Exist vai ser o primeiro a disputar E pegou o primeiro Pegou o primeiro Recuou Faz flash Vai entrar a card de novo Contra todo mundo ali Cegasso Tocos de costas pra ele Segura o bonsite B Ninjas e pijamas E vai saindo empate É o empate do Nip Só que o Wolf Tira a cabeça de mais um Vai virar um contra dois O próximo botão Get Right Se segura o gatinho Garante o ponto Ninjas e pijamas E é 13x13 É 13x13 Tudo igual E pause 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 na partida É pedido pelo fanático Com certeza Pause tático Prankers e puppy Pause Chama o que você quiser E o Q-Nip Chanzinho de pijamas Tá muito na vantagem São 5 rounds consecutivos E 5 rounds convincentes Ganhando bem 5 armas No primeiro round Que eles ganharam Sobreviveram 5 Segundo round Que eles ganharam Sobreviveram 5 Terceiro round Que eles ganharam Sobreviveram 5 E depois Sobreviveram 2 Sobreviveram 2 Mas é o suficiente Os ninjas juntarem A grana O fanático Vai ter que conversar Mas pelo jeito O mapa É Do ninjas e pijamas Um salve Salve Se todo mundo estiver acordado Agora acompanhando Essa final Domingão 4.128 pessoas Na stream Cara Eu fico imaginando Quantas pessoas Estariam nessa stream Se por acaso O A equipe da Kay Tivesse chego Nessa final 50 mil Será Chegava Acho que chegava Eu acho que chegava A gente chegou até Quase 30 mil Na fase de grupos Acho que pegava Uns 50 mil Sim Cadê o Lucas? Em plena final O cara Ele some Tá de brinquedo O Lucas sempre Chega atrasado Cara Ele sempre Tá com sono Aí Vai dormindo Não tem nenhum Cabetarista Aqui Comigo hoje Vai ser tranquilo Tá tranquilo Não me viro bem Eu espero Que vocês tenham gostando Aí dos comentários Enquanto Vai pedindo pausa Ainda vai conversando Bastante com essa equipe ProNex Impondo o que eles querem De jogo Já pediu Pra tirar o pausa Agora o JTW A gente vai voltar A partida Em alguns instantes Ia ter 10 caído lá O Proch Tá com Tá com Tristeza Tá triste Se teve 30 mil Na fase de Groove Se teve Mais de 20 mil Nas quartas de final Por que vai ter 10 mil Na final Enquanto vai rolando Aqui os flashes Alu Vai Vai Eliminado Foi Tropeado Começa Muito bom Hunt do Fnatic Caiu Caiu os 3 Caiu os 3 A pausa tática Deu certo A pausa tática Deu certo Falta agora Dois jogadores O Forrest Vai pegar o primeiro Vai vir pra cima Vai tentar pegar O jogador O Forrest Conseguiu Segurar Mas ele acaba errando Agora E eliminado Pelo Wolf O Existe Tá sozinho Pula Exportado Pelo jogador Do Fnatic Faz mais Moco Vem pra cima Olha o JW Querendo entregar Olha o Existe Querendo crescer Ele levou Muitos clucks Acertou O Hs Varado Acertou O Hs Varado Vai procurando O Hs Mas não Encontrou ele Do Mob Vai encontrar O Prunax Trocou De posição Com o Nesmo Que faleceu E consegue O ponto Do Fnatic 14 a 13 Impressionante O Fnatic Que esfria O ânimo Lins de pijemas Pausa Tática Excepcional Do Fnatic Agora E Entrada vaciladora Na varanda O Existe Venceu Todos os clucks Ontem Contra o Enviance Vai ir por baixo Aqui o Forest Na verdade é o Alu O Alu Querendo pegar O peruquil do round E quase conseguiu Fazer isso Deixou com 13 de vida Apenas o Alphmeister Faz mais uma outra lançada Vai dar a carne No escuro baixo E levou Levou o Prunax Buscou a resposta O Alu E tá lá No topo da tabela Vai rolar um pezinho Agora pra ele pescar Na varanda Trocou de posição Vamos ver se ele consegue Surpreender os jogadores Do Fnatic Que não dominaram a varanda ainda O Aluf tá chegando por aqui Tem que ficar ligado Tem que ficar ligado Tem que olhar o Alu Por aqui na varanda Vai aparecer a ponta da arma Dele a qualquer momento Só que trocou de posição Voltou Voltou o Alu Mas também voltou O Aluf Enquanto vai entrando No meio O Fnatic No mira Faz uma flash O Forest vai dar a cara Com ela Os jogadores do Fnatic Conseguiram recuar E sem fazer barulho Mais importante ainda Enquanto isso Na varanda agora Errou o tiro O Aluf agachou Do tiro dele Acabou fazendo errado Cai também O Get Right Que tentou virar E o Forest só levou O Aluf mais Que é bocadinho também Tudo nas mãos existe De novo De novo existe Tem que ser o salvador Da Patria Passou o primeiro Segura um Segura dois Só que cai E aí vira um contra um Deixa viva as coisas Na mão do Freiburg Vai dar uma olhadinha No meio O Fnatic Não apareceu por ali O jogador Vai plantar agora A C4 O Freiburg vai vindo Pro escuro Será que o Fnatic Vai esperar Que o jogo está indo Por ali Vai pular Ninguém lá pro fora Então já tem informação O Freiburg não está vindo Pro fora É pelo escuro Tem uma smoke Agora o Flush Tem uma smoke O Flush Deu uma flash Construiu o Freiburg Muito cego por ali Já tira metade Da vida do jogador Vai poder gastar smoke E fingir que era uma flash Flush não Flash do Freiburg Vai vir pra cima Conseguiu Conseguiu a eliminação E vai garantir O round de ninjas e pijamas O Freiburg Cresce E a galera Entra em delírio 14 pro Fnatic 14 também Vem pro ninjas e pijamas E o Nip Cresce mais uma vez O Freiburg Freiburg Are you kidding me Consegue mais um round Linda a flash Aqui O Flush Teve uma ideia Parecida com o do Freiburg Ele fazia uma smoke Por cima Da cara Eu acho Mas Demorou um pouquinho O Freiburg fez uma flash Com a cara dele E conseguiu O round O Freiburg O Freiburg vai bangar Vai dar a cara aqui pelo fundo Passou direto Tomou um tiro no pé E a galera Acabou com ele errado O Freiburg vai vir pra cima dele Vai querer acabar com o jogador Rola uma smoke lá pelo fundo Depois de fazer a smoke Deve dar a cara Pra pescar o card azul O Freiburg Tá marcando ali O Freiburg Esperou que ele subisse Não conseguiu Lá vem Gose finalizando O Freiburg Tá em apuros Pra fugir daqui Vai ser muito difícil Falou uma flash Lá do A sua equipe Não conseguiu Conseguiu escapar O Freiburg Continua vivo Cinco jogadores dos dois lados O Rola vai pescando Aqui o meio A varanda vai ser dominada Pelo frente A qualquer momento Veio cravado Ninguém por ali Tranquilo O Aldo Tá mais pra trás O Aldo Tá mais pra trás Falta isso no meio Olha o Get Right Eliminado É o primeiro A ser pescado Da equipe do Ninja de Pijamas Pode ser o vilão Mais uma vez O Get Right Enquanto o resto Do Fnatic Vai esperando o erro Do Nip Dessa vez O Nip Não vai querer Dar a cara Pra trazer de volta O round Vai ser o A entrada Com esse 5 contra 4 O Alfast Vai abrindo O Píxel Encontrou Entrou na mira Do Alho Errou o tiro Errou o tiro Alho Errou Ter nem mais um Faz a flash Dá a cara Encontrou o Clins de costas Vai subir Pique a rampa Eliminado Mas o jogador Vai chegando aqui Atrasado Ele não sabia disso Ele não sabia disso Foi eliminado Aqui pelo escuro Flush E aí o Fnatic Vai guardando As últimas 3 armas Deles Vai precisar Que eles guardem Essas 3 armas Pra poder comprar Todos os jogadores Do próximo round Mas é 15 a 14 O Fnatic Cara 15 a 14 O Fnatic O jogo Tá pegando fogo Pegando fogo não Já tá Já tá em chamas Motov no chão Sem smoke Pra tirar ela de cima E vamos ver Ponto decisivo Tudo Se zoome É esse ponto E olha as armas Lindo de pijama São apenas São 4 metralhadores Tá bom Com 4 rifles E o só existe Ficou pro CZ E a entrada é pra cima dele A entrada principal A pescada é pra cima dele O Fnatic Tá louco pra vir pra cá Não existe Pra tirar pouco da vida Do jogador Esperando o pulo Da existe Que até agora não aconteceu Enquanto isso No fundo de novo O Pnatic passou Pra enfrentar o Fnatic Vai vir o Exist Agora por cima E o Wolfmeister Ganhou Na paciência O duelo de paciência Deu melhor pro Olaf Vai querer entrar na B2 Mas o Fnatic Já tá aqui por dentro Tem que ficar com cuidado O Olaf entrou Com o teclado da mão Entrou olhando pra Nilma Mas não olhou O jogador aqui no carro Ficou muito sério Depois do Fnatic Fnatic É engolido no meio Vai vencendo a partida O equipe do Fnatic Sobra só um ano Eliminado Round do Fnatic Dezesseis É dele Sai na frente Nessa grande final 1x0 Fnatic Nesse jogo Eletrizante Trinta rounds Galera E não podia ser O melhor início Pra essa grande final Não podia ser O melhor início Pra essa grande final E eu espero Que a gente vá Pros três mapas Desse confronto Agora Nip perdeu O mapa de escura Dezesseis Vamos ver O que eles conseguem Fazer no mapa de escura Do próprio Fnatic Cache Mas o Nip mostrou Que sabe jogar muito bem Na cache Inclusive o Aldo Deu até palavrão Ontem Ele falou Esses caras Do enviados Aprender A não escolher Cache Contra a gente Vamos ver Se vai ter palavrão De novo Vamos botar aqui Com o som Ambiente Olofmeister 29 barra 18 Foi o que mais matou Da equipe Do Fnatic 25 barra 21 No Flusha 21 barra 22 No JTW 19 barra 18 No Prince E 11 barra 20 No Pronax Do outro lado Alu 20 barra 18 Ficou na frente Tá me perdendo O resto O resto dos kills Mas quem mais matou Foi o Olofmeister Mas tá meio perdendo Sei lá Enfim Enfim Que mapa Que jogo Belo início De confronto MD3 E agora O Fnatic Tá a um mapa De levantar o caneco É a primeira vez Que ele levantaria Esse caneco Da SL O Nip Já levantou O caneco Da SL O Ancolon O Fnatic Só levantou Na Dreamhack Então não foi Exatamente esse troféu Tão louco Pra levantar esse Coitado do Alu Jogou Cara Para de falar Mas o Alu Não jogou mal não Ele errou aquele tiro Na varanda Realmente Realmente Tiro na varanda Foi importante Mas mesmo assim Então 1x0 Pra equipe do Fnatic Daqui a pouco A gente volta Com o segundo mapa Não saem daí Tá eletrizante Esse final E promete ficar melhor ainda Esse segundo O Nip tem que jogar por tudo E o Nip começa De terrorista E o Nip E o Nip De terrorista E o Nip E o Nip